Olá meninos e meninos, tudo bem com vocês? Fala oi, má! Fala oi! Fala oi! Você vai deixar eu gravar bem quietinha? Dá tchau! Isso, dá tchau! Manda beijo! E então vamos lá! Oi meninos, hoje eu vou mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz em biscuit com uma moça chamada Mari. Ela tem uma página no Facebook com o nome Mari Arts, tá? E eu vou mostrar pra vocês. Primeiramente eu quero dizer que eu conheci a Mari pelo Facebook mesmo, que eu fiz uma publicação num mercadão, que a gente fala aqui na minha cidade de mercadão, aqui se chama Mercadão de Registro ou Mercadão Vale do Ribeira, e eu fiz uma publicação e eu fiz alguns orçamentos, né? E ela sim, foi o que eu achei, assim, o preço mais, tipo, bom, pelo fato de ser um valor bom, e a qualidade do produto também, que era muito, muito boa. Porceria, pra quem não sabe, eu sou do Vale do Ribeira, eu trabalho com festas, né? Acho que eu já falei aqui. E você fechando a sua festa comigo, você ganha de brinde um topo de bolo, tá? Vocês vão ver o topo de bolo dela, é lindo! E também a Mari, com todas as coisinhas que eu fechei com ela, no final do vídeo eu vou falar a parceria que a gente fez, tá bom? Então se vocês querem ver, bem, bem, mas a primeira coisa que eu comprei com a Mari, ela mandou todas assim num saquinho, tá vendo? Esse e esse, tudo num saquinho, eu comprei com ela essas bonequinhas aqui, ó. Olha que lindo, gente! São apliques, tá vendo? Eu vou colocar elas em umas caixinhas que eu comprei, e eu, olha que fofinha! Olha o olhinho, que perfeito, olha isso! O trabalho dela é excelente, ó. E aí eu comprei cinco unidades dessa daqui, tá? Dessa madrasta, meio dela, ó. Esses apliques aqui, ó. Gente, olha que lindo isso! Eu comprei os sete anões, ó. Comprei os sete anões, e olha que lindo, lindo os detalhes dele, olha isso! A Maria pegou aqui. Olha isso aqui! Olha os olhinhos dele, olha isso! Deixa eu ver se vai focar. Ó, aí veio esse daqui, né? O Dunga, ó. Esse daqui, o Zangado. O Soneca, ó. Eu comprei, né? Esse daqui, olha que amor, gente! Que lindo! Lindo, né, filha? Olha esse daqui, o Soneca. Olha o Dunga, que amor! Lindo, lindo! Você gostou? Gostou? E esse daqui foram os apliques, tá? Eu achei muito, muito charmoso, muito lindo. E aí, agora eu vou mostrar pra vocês que eu fiquei mais encantada, assim, e tô, assim, não estou sabendo lidar com isso daqui, porque ficou perfeito, gente. Olha isso daqui! Eu comprei aquelas garrafinhas na Drex e eu pedi, mandei pra ela, né? E pedi pra ela fazer a bonequinha, ó, igual a Má. Olha que amor, gente! Gente, eu não tô sabendo lidar com isso aqui. Olha isso daqui, gente. Olha o detalhe, ó. Ela fez o rostinho da Má, igualzinho. Ó, a bochechinha vermelhinha. E fez a Maria estipando o dedo, olha. Ela fez a bonequinha estipando o dedo. Fez aqui, ó, insetinha, sainha. Ó, embaixo fez uma calcinha. O sapatinho, ó, com lacinho. Olha os detalhes disso, ficou... Olha o cabelo, gente, olha isso aqui. É exatamente igual ao cabelo da Maria. Olha isso. Ó, ficou assim. É, esse aqui não. Não, não, esse não. Não, não. E daí fica assim, ó. Com a... Coisinha, ó. Tá? Olha aqui, amor. E aí, que não, não. Não, não. Das garrafinhas, eu fiz a amarelinha, ó. Ela fez a amarelinha. A Maria tá brava porque ela quer pegar tudo. Ó, a amarelinha azul, olha. Que lindo, gente. Tá desesperada, né? Quer pegar? Vem cá, vem. Vem. Você quer pegar? Olha o desespero dela por querer pegar. Pega, então. Não quebra, não. Não, não, não. Quer? Olha. Eu dou. Tá também as bonequinhas assim, ó. Olha. Tá brava? Olha que linda, gente. É exatamente igualzinha a outra, só que ela é um pouquinho menor, ó. Ó. E ela chupa dedo igual a minha filha. Muito, muito, muito lindo. Tá difícil hoje, hein? O quê? Tá brava? É. É? Fala aí, meninas. Não? O que eu comprei dela também foi esse daqui, ó. O topo de bolo. Olha que lindo. Ela escreveu Maria Valentina. Fez a mesma bonequinha igual. Aqui aparece bem, ó. Olha isso, gente. O detalhe do olho, ó. Que perfeição. Ó. Aqui o brinquinho ela fez. Tá vendo? Todo brilhosinho. Aí, não desfocou. Aí, enfocou. Olha que lindo. E aqui ela colocou o número 1. Bem, então como eu comprei essas coisas com a Mari, a gente fez essa parceria, né? Tanto das minhas festas, como agora a parceria que eu vou contar pra vocês. E eu fiquei muito feliz. É que quem for comprar com a Mari, a Mari ela vende pro Brasil inteiro. Ela vende pelos Correios. Ela já faz 15 anos que ela tá no mercado vendendo biscuit. E ela morava em Santos, se eu não me engano. E agora mora em Jacopiranga, uma cidade do lado da minha. Então ela entrega pelos Correios, tá bom? Se vocês quiserem comprar com ela, o meu canal tá com parceria agora com ela. Quem for comprar com a Mari e usando o cupom Alana Alves, ganha 10% de desconto no final da compra, tá bom? Então se vocês querem conhecer o trabalho dela, ela trabalha com biscuit e topo de bolo de casamento. Ela trabalha com várias outras coisinhas que ela faz pra topo de bolo e com biscuit, tá bom? Então se vocês querem conhecer mais o trabalho dela, vocês vão até a página dela, conferem lá, tá bom? Quem quiser comprar, é só usar o cupom e ganhar os 10%. Então era isso que eu vim passar pra vocês, vim contar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, dá um curtir. Se inscreve aí no canal, tá bom? Pra acompanhar tudo. E um grande beijo e até o próximo vídeo. E aí, tchau, tchau. Não arranca. Manda beijo. Não arranca, não arranca. Aqui, eu dou esse aqui, ó. Dá beijo nela. Você gostou? Dá um beijo nela, então. Dá beijo igual a Mari, ó. Manda beijo. Não arranca a cabeça dela. Dá um beijinho, então, neles. Dá um beijinho neles, tá? Dá beijinho neles. Não quer beijo? Não? Manda beijo, então. Manda beijo. Não? Tá nervosa? Ficou nervosa? Dá um beijo, então. Manda beijo. Não? Beijo, não? Tchau, então. Não? Não bocadão. É o bom, é o bom. Tchau, tchau. Pra quem vai trabalhar Há uma coisa que evita o tempo demorar Aprenda uma canção Que isso ajuda muito a tarefa terminar É fácil de aprender